Esperamos fazer um grande clássico e dar essa alegria para o nosso torcedor. Já não tem tido muitas alegrias, porque pelo menos ele possa na segunda-feira ou no domingo pós-jogo e na segunda usar a camisa do Paraná com orgulho na rua, sabendo que venceu o Atlético. Nós temos um grupo hoje que tem condições de quem entra representar bem o clube, jogar bem. Foi o que aconteceu. Alô, torcida! Chegamos, sexta-feira! Sextou! Que beleza! Alô, torcida! Eu estou comendo uma bolagem, tá? Ah, beleza! Tá bom! Vou botar! Olha só, fim de semana de clássico muito importante para o Atlético e para o Paraná. O programa de hoje vai falar tudo sobre esse jogão de domingo com os nossos repórteres que estão ao vivo lá nos treinamentos dos times. Exatamente! Daqui a pouquinho tem muita duelo na arena. Vai colocar frente a frente os dois times em momentos bem diferentes, né? É verdade! Os momentos são completamente diferentes. Depois de ter passado a parada para a Copa em penúltimo, o Atlético arrancou no Brasileirão e na Sul-Americana. Só na arena da baixada são sete vitórias seguidas. Do outro lado, o Paraná respira apenas por aparelhos para seguir na Série A. Não vence a onze rodadas e é o Lanterna com oito pontos a menos do que o penúltimo. Vencer o clássico seria uma sobrevida ao Tricolor, que ainda não está matematicamente rebaixado, mas com eleições na semana que vem também já faz planos a longo prazo. Acho que hoje estamos buscando nos consolidar entre os vinte clubes do Brasil. E esse é o próximo passo do nosso trabalho, esse é o próximo objetivo dessa reestruturação. Realmente se consolidar como um dos vinte clubes do futebol brasileiro. Embalado pela vitória sobre o Caracas pela Sul-Americana na Venezuela, o Atlético quer seguir o desafio de abrir distância segura da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E mesmo que sejam apenas três pontos de vantagem, a gestão física do elenco deve ser prioridade no momento. No clássico contra o Paraná, domingo aqui na Arena da Baixada, o Atlético vai completar a marca de nove jogos em 29 dias. Agenda cheia, com compromissos aos meios e fins de semana. E o detalhe é que tem quatro jogadores que participaram de todos esses oito jogos já dessa sequência. O goleiro Santos, o zagueiro Léo Pereira, o meio atacante Marcinho e o centroavante Pablo. Entre esses devem estar alguns dos poupados. Mas nomes como Rafael Veiga, Nicão, Lúcio e Jonathan também estão na lista dos que podem ganhar descanso. A vida útil e atleta com tantos jogos, ela acaba caindo a qualidade, caindo a condição de jogo ideal. E nós temos um grupo hoje que tem condições de quem entra, representar bem o clube, jogar bem. Na última vez em que esteve na Arena contra o Internacional em outubro do ano passado pela Série B, sobrou só um jogador do Paraná que deve ser titular no domingo. É o goleiro Richard. Pelo lado atleticano, a base tende a ser radicalmente mexida pela primeira vez sob o comando de Thiago Nunes. Aspectos que não diminuem a expectativa e a importância do encontro entre os paranaenses da Série A. Vai ser um jogão. Daqui a pouco voltamos a falar sobre esse assunto. Tô comendo bolacha ainda. Você tá comendo bolacha ainda? É isso, cara. Cara, você tem que trabalhar a falar nisso, não é? Já chegou, o programa começou. Tô comendo aqui dentro da minha narra de bolacha. Eu acho que é o quê? Que é esculacho agora. Não, é bolacha, não é esculacho. É, eu sei, eu entendi. Tô comendo aqui dentro da minha narra de bolacha. Ontem teve o Libertadores. Com mais uma vitória do Palmeiras. A vitória foi fora de casa. É, o Palmeiras ganhou todos os jogos fora até agora. E a vítima da vez foi o colo-cola. Aquele que eliminou o Corinthians, sabe? Eu começo logo de cara a mostrar o gol porque eu mal pisquei. E o Palmeiras já tinha feito o gol? Aos dois minutos, Moisés ajeitou pro Bruno Henrique e mandaram o chutão pra rede. E ao longo do jogo, chances não faltaram pro Palmeiras ampliar. Teve com o Dudu, com o Moisés, mas o Everton quase deu aquela famosa entregada na cobrança do Paredes. Meu Deus, espalma direito essa bola, cara! Que susto! E esse chute do Carmona que passou raspando? Ai, a gente tava tenso, mas sabia que a coisa iria melhorar. E melhorou. No rebote do chute do Ilha, Dudu estava postos pra colocar no gol. E teve dois VAR na partida. Um deles foi nesse lance do Pérez em cima do Mike. Juizão foi lá, conferiu a solada do lateral e expulsou o jogador. Fechou 2x0 Palmeiras. Estamos jogando bem, graças a Deus. Cada dia estamos melhorando. Como você já falou, fora de casa estamos jogando bem. Passa. Time equilibrado e parabéns para todos. Eu acho que a gente tá cada dia melhorando. Então, estamos felizes por isso. Não dá pra deixar... Eu tava com preguiça, eu fui dormir antes de acabar o jogo. Ai, eu assisto tudo que vem depois do jogo. Não dá pra deixar, tipo assim, a pessoa que torce pro time fazer a matéria pro time, entendeu? Por que que não? O legal é botar uma pessoa imparcial, se botar, por exemplo... Mas a gente não tá falando de nenhum time daqui. Se fosse um time daqui, teria problemas. Estamos falando de um time que não é daqui. Não pode, Kelly, não pode! E que não está jogando contra um time daqui. Vocês podem debater isso fora do ar, porque daqui a pouco tem mais sobre o Clássico, o ET, convocação da Seleção Brasileira, saiu daqui agora há pouco, hein? É, e depois do intervalo, a gente fala também sobre a estreia do Argel Fux no Curitiba. Se for pra debater, vamos debater agora essa... Poxa vida! Vamos debater essa porcaria aqui. Sua idiota, sua p... Meu Deus, a produção fica... Switcher! É, switcher, né, querido? Switcher, bem bonita. Switcher é outra coisa. E aqueles bagulho que fica aí dos símbolos do Atlético... ET, a gente conversou fora do ar, agora a gente já está no ar, o telespectador não está entendendo nada. Já voltamos, rolou agora há pouco a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos, contra a Argentina, que não é amistoso, e contra a Arábia Saudita, que é amistoso. É, o Arábia Saudita. O time, o Tite, ele que vai fazer o anúncio aqui pra gente. Quem foram os convocados, Tite? Nossa, aí é montagem, ele não ia fazer isso pra gente. Alisson Liverpool, Ederson Manchester City, Felipe Grêmio Futebol Porto Alegrense. Defensores, Alexandro Juventus, Danilo City, Eder Porto, Fabinho Liverpool, Marquinhos PSG, Marcelo Real Madrid, Miranda Inter de Milão, Sula Miranda, Pablo Bordeaux, Pablo Vittar, Meio Campistas, Arthur do Barcelona, Casemiro Real Madrid, Fred Manchester United, Felipe Coutinho Barcelona, Renato Augusto, Beijing, Wallace, Hanover, Beijing, 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 Pau Pau. Atacantes. Atacantes, vamos lá. Everton Grêmio, Firmino Liverpool, Gabriel Jesus City, Malton Barcelona, Neymar PSG, Richarlison Everton. Ô, Richarlison, filho do Leila, né? Você atrapalhou o Tite na hora que ele foi falar, não é? Fala muito, fala muito, fala muito. Fala muito. Isso é o tempo que ele era pobre ainda, ele falava isso. Ele não fala mais, ele é rico agora. Vamos falar do jogo entre Atlético e Paraná. Vamos. O Furacão tá treinando agora, nesse momento, e o Robson de Lazari tá lá acompanhando o treino. Tá aqui o Dela, o Thiago Nunes, ele vai mesmo escalar aquele time alternativo, as reservas contra o Paraná? Petralha tá aí ou você não vai conseguir mesmo? Deve tá, deve tá, Eter, deve tá aqui sim o Petralha. Bom dia, Mauro, Kelly, Eter, um abraço a todos que acompanham o programa. Olha, o Atlético tá numa situação, assim, de desgaste físico tão grande dos jogadores que o treino já acabou, já recebi a informação lá de dentro que foi muito leve. A imprensa pôde acompanhar apenas os primeiros 15 minutos, mas não durou mais 40 minutos logo depois disso. foi bem leve mesmo, o Thiago Nunes vai poupar vários titulares na partida de domingo, o Atlético vai com um time bem alternativo. É claro que ele só vai definir a escalação no último treino, que acontece amanhã pela manhã. Mas já dá pra gente ter uma ideia, a gente viu na reportagem que quatro jogadores participaram de todos os oito jogos de sequência aí, em pouco mais de 25 dias. No domingo, o Atlético completa nove jogos em 29 dias. Então, o Santos é goleiro, esse deve jogar. Mas aí, os jogadores mais do ataque, como o Pablo, o Marcinho, até o zagueiro Léo Pereira, que também participou dessa sequência, e outros, como o veterano Lúcio Gonçalves, o meia Rafael Veiga, o atacante Nicão, todos devem ser poupados da partida de domingo. Nós montamos aí um esboço de escalação provável, coloca na tela aí o furacão alternativo para o clássico de domingo contra o Paraná, com o Santos no gol, Jonathan na lateral direita, o Jonathan deve jogar a partir de domingo, a dupla de zaga com o Zé Ivaldo e Thiago Heleno e o Renan Lodi na lateral esquerda. Meio de campo com o Lúcio muito provavelmente poupado, daí vai ter o Wellington, Bruno Guimarães e o Guilherme como meia centralizado. Nas pontas, a tendência do Marcelo Cirino voltando a ter uma função como titular, como centroavante o Bergson, e na ponta esquerda o Rony, um desenho improvável do time mesclado do Atlético, bem mais para a reserva do time mesclado, domingo contra o Paraná, o Atlético tenta a mesma vantagem da zona de rebaixamento embalado pela vitória da Venezuela pela Sul-Americana. Voltamos aos estúdios. O cara é surdo ou se faz de boa? Não, ele não quer te ouvir, na verdade. Não quer falar contigo, está te ignorando. Então beleza, só chama o Petralha para mim, que é uma conversa entre eu e ele antes do Clássico, precisa falar com ele, chama ele para mim. Pode deixar, pode deixar. Petralha, 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 Petralha. Como se ele estivesse lá dentro. Não ouviu. Tá bom, obrigado, De Lázaro, valeu. Time forte do Atlético mesmo com as reservas. Agora vamos falar do outro lado do Clássico. O Flávio Darim está lá no CT do Paraná Clube. O Flávio Darim, cadê? O Tricolor está encarando esse jogo de domingo aí como um último suspiro para essa recuperação, né? Bom dia. Ô, chama o Leonardo para mim aí, bigode. O presidente, eu quero falar com ele. Manda ele, manda um... É isso, Kelly. Bom dia para você, para o Mauro e também para esse xarope do ET que nasceu sexta-feira. Pelo jeito ele está agitado além da conta. É isso, o Paraná joga as últimas cartadas na primeira divisão nesse jogo todo especial, né? Contra o Atlético, né? O Paraná treinou agora há pouco aqui no CT Ninho da Grália. Uma atividade completamente fechada pelo Claudinei Oliveira. Tivemos apenas as entrevistas coletivas na manhã de hoje aqui no CT. Esse foi o penúltimo treino do Paraná. O Paraná ainda treina amanhã, mas hoje o Claudinei deve aí bater o martelo para definir a equipe que vai a campo contra o Atlético. Ele ainda tem algumas dúvidas, principalmente nas laterais e no meio de campo. O Igor e o Júnior, os laterais titulares do Paraná, estão entregues ao departamento médico e não jogam contra o Atlético. E aí na lateral esquerda o Mansur já está confirmado. O Mansur inicia a partida contra o Atlético. O problema está na direita. A tendência é que o Wesley Dias seja improvisado no setor. O Wesley Dias que é um jogador de meio de campo. Mas aí tem o Kennedy, né? Um jogador que é das categorias de base do Paraná. Vem treinando muito bem. O Claudinei chegou até a elogiar ele na entrevista de hoje, mas ressaltou que é um jogador jovem, sem experiência e que fica até complicado, né? Colocar o jogador numa fogueira dessa num clássico diante do Atlético. No meio de campo, em vez de três volantes, o Claudinei vai apenas com dois. E aí o Alex Santana, o Torito Gonzalez e o Leandro Villela disputam duas vagas. Quem vai herdar essa vaga no time titular é o Silvinho, que está de volta recuperado de uma lesão na coxa. O Silvinho desfalcou o Paraná nas últimas três partidas. Um desfalque bastante sentido, porque o Silvinho vinha sendo aí o capitão com o Claudinei, né? Um jogador de referência para os outros jogadores. Mas o Silvinho, então, está de volta e confirmado no time titular que enfrenta o Atlético. Vamos ver aí na tela, então, a provável escalação do Paraná para esse jogo de domingo. Deve ter o Richard no gol. Aí o Wesley Dias, Renê Santos e Rayan. Essa dupla de zaga vai ser mantida, ainda que o Kleber Reis tenha voltado, né? O Kleber Reis continua no banco de reservas. E aí na lateral esquerda, o Mansur. Aí no meio de campo, o Alex Santana, o Torito Gonzalez, o Caio Henrique, o Nádioson e lá na frente o Silvinho e o Rafael Grampola. O Paraná é o lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Tem apenas 16 pontos ganhos e não vence desde a 14ª rodada. Amanhã, inclusive, a última vitória do Paraná faz aniversário. Dois meses que o Paraná não ganha no Campeonato Brasileiro, a última vitória sobre o América Mineiro. Bom, o Claudinei Oliveira falou que está todo mundo incomodado com essa situação, né? Do Paraná estar lá embaixo no Campeonato, mas também muito motivado. E que essa é uma chance para ele e para os jogadores darem algum tipo de alegria para a torcida aí que vem sofrendo com essa má campanha do Paraná. Vamos ver, então, aí um trechinho do que o Claudinei falou hoje cedo aqui no CT. Ah, é um bom sítio aí, machaca? A gente tem que vencer, né? A gente não pode aceitar essa situação, né? A gente tem que se indignar com essa situação. Não podemos ficar tantos jogos sem vencer, fazer tão poucos custos como a gente vem fazendo. Então, a gente tem que mostrar esse incômodo em campo, né? Não é só em palavras. A gente tem que chegar em campo e mostrar que a gente está incomodado com a situação. Eu acho que o Clássico é um bom momento para isso. O Clássico é um momento onde todos os jogadores estão com o nível de concentração sempre mais alto, né? Por ser um Clássico, está tudo mais ligado. Esperamos fazer um grande Clássico e dar essa alegria para o nosso torcedor, né? Que já não tem tido muitas alegrias, que ele permita que ele possa na segunda-feira ou no domingo pós-jogo e na segunda usar a camisa do Paraná com orgulho na voz, sabendo que venceu o Atlético. É a camisa do Paraná, caralho. É isso aí, verdade. Daqui a pouco falamos do Coritiba, mais de Sul-Americana. Agora, atenção, hein? Aposentado e pensionista do INSS, não se engane. Precisa de dinheiro, quer resolver alguma pendência financeira ou realizar uma reforma na sua casa? Então, conte com o empréstimo consignado do Paranabanco, que tem as melhores condições, os melhores prazos para você pagar. Não me diga que você ainda não conhece o Paranabanco. Não conheço, não conheço. Então, essa é a grande chance pra você conhecer uma instituição de tradição que está há 40 anos no mercado, garantindo vantagens exclusivas e um ótimo atendimento. Você pode fazer, inclusive, uma simulação, sem compromisso, de quanto você pode emprestar e qual será o valor das parcelas. É sensacional. Ligue agora mesmo. O telefone é o 0800-721-6060. Ou você acessa aí, paranabanco.com.br e consulta as condições. Venha para o Paranabanco, você só tem a ganhar. É bom dia, não é boa tarde ainda? Coritiba. É, boa, boa. Nossa, isso é porque chegou o dia da estreia de Argel Fux no Coritiba. O Coritiba joga hoje, o jogo é fora de casa, contra o CRB. Obrigação, né? Vencer, só pra variar um pouquinho. Argel, não é Fux. Não é Fux. Quarto técnico em nove meses. O Coritiba de 2018 é uma intensa transformação, tanto no comando técnico quanto nas escolhas para as escalações. Quanto menos mexer, melhor, né, cara? Porque assim o jogador também se sente mais tranquilo. Todo clube tem os titulares, tem as reservas. Então, por que aqui não vai ter? Então, tem que respeitar a oportunidade, respeitar o momento do treinador, o momento do jogador. O próprio Correia é um exemplo. Após uma longa sequência como titular, perdeu a posição no time com o Tcheco. Mas na derrota para o Londrina, no último jogo sob a antiga batuta, voltou para a equipe. Eu, quando fiquei quatro partidas fora, trabalhei. Como sempre, trabalhei em outras equipes que passei. Sou profissional, né? Então, eu não posso querer perguntar para o treinador por que eu fiquei fora, por que eu saí. Então, eu sou um cara muito assim, de trabalhar, de ser profissional e claro que atrapalha. Sete pontos distante do G4, seis pontos acima da zona de rebaixamento. Está chovendo. Décimo primeiro colocado, o Curitiba é o primeiro time da segunda parte da classificação. Hoje à noite enfrenta o CRB, décimo oitavo colocado, que está na ZR. Portanto, logo na estreia do Argel Fux, o resultado pode determinar qual vai ser a luta do Coxa na reta final do campeonato. Por isso, a ordem no clube é não fazer projeções a longo prazo. Nesse momento, a gente não bota aqui enganando ninguém. Não vamos enganar ninguém. Nós vamos ser realistas. E temos que ter a humildade de ser realistas. A humildade. A humildade, é importante. E a humildade. Com toda a grandeza que tem esse clube. Nós temos que pensar jogo a jogo. Né? E eu chorar que a gente consiga ganhar três partidas seguidas. A gente não lhe chorar na semana. O discurso do novo técnico já foi incorporado pelos jogadores. No final vai estar tudo embolado. Então, a gente tem que realmente pensar jogo ponto a ponto. E não pensar lá na frente nesse momento. Primeiramente, é o CRB. Mas pouco importa se a posição do rodada após rodada ou com metas mais longas. Um estável Coxa dessa temporada tem sempre uma mudança de discurso e de aposta. E a partir de hoje, vamos saber se a escolha por Argel Fux vai fazer o sonho do acesso ou para ser real. Guilherme Paredes e Alexandro. Essa é a escalação. Então, do Argel Fux para ir para ela. Boa sorte para o Argel. Agora é hora de falar. Atenção, você que não consegue mastigar direito os alimentos. É horrível, né? A gente sente vergonha, insegurança. Não precisa mais disso, hein? Doutor Christian, tem um recado para você. Bom dia, Mauro. Bom dia, Kelly. Bom dia, ET. Boa tarde, doutor Christian. Hoje eu quero falar de sonho, de qualidade de vida, de motivos para você voltar a acreditar, sim, que pode dizer adeus àquela dentadura que tanto te incomoda, que te machuca, tem 30, 40, 50 anos usando aquela velha dentadura e que tem um sonho de realizar os seus implantes dentários. Mas para isso, você tem que pegar o telefone agora, no 3030 3010, agendar a sua avaliação para a gente poder te explicar como dizer adeus àquela velha dentadura. Então, vamos mostrar para você que é usuário daquela famosa dentadura bailarina, que não para, que quebra, aquela parte superior que tira totalmente o sabor do alimento. A gente consegue substituir com a colocação dos implantes dentários, com dois pinos na frente e dois pinos atrás, livrando totalmente o céu da boca, voltando a sentir o gosto do alimento. Todos os dentes de acordo com a cor e o formato do rosto do paciente. E essa parte inferior, que é a parte mais difícil do paciente acostumar, com uma prótese fixa com quatro pinos. E lembrando que o nosso tratamento não é uma garantia de um, dois anos, não. A garantia é vitalícia. Mas pegue o telefone agora, 3030 3010. Mauro. Beleza, doutor Cris, obrigado. Se quer atendimento no Batel, liga 3030 3010, aperta 1. Se quer atendimento no sítio cercado, 3030 3010, aperta 2. Agora, se você quer que o programa acabe, aperta 3. É... Seguinte, vamos conferir os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Coloque aí na tela, por gentileza. Ah, eu sei. Olha lá, olha lá. São Paulo, América, Grêmio, Ceará, Ferro de Paraná, Flamengo, Corinthians, Vitória, Flamengo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Chapéu, Vasco e Bahia. Beleza. Boa, obrigada. Obrigada, Tê. Valeu. Isso aí. Galera, tá vendo? Isso aí, legal, né? Tá aí, ó. Corre no meio. Beleza, agora pode ir na tela, então. O que que é isso? O que é isso? Corre no meio. Que isso? Que que é isso? Sabe o que é isso? Isso é um aviso. Hora de... Meu Deus. Imbora. O E.T. tá parecendo um jumento, né? Você viu? Tá. O que que é isso? É a comparação mais legal. Passa aí. O que que foi, E.T.? Eu ia te falar uma coisa, mas não vou por causa do horário. Que bom. Que bom. Ah, eu me expressei mal. Eu, você, sabe? Passa aí. Me chama de cavalo que é melhor. Você tá parecendo uma jumenta. É. Tá bom. Boa sexta-feira, uma ótima sexta, um bom fim de semana pra você, Passa aí. Obrigado, E.T. Um beijo carinhoso, Kelly. Valeu, E.T. Eu sou um pônei. Valeu, moro.